Eu sou o doutor Vinícius Benítez, sou cirurgião de coluna e o que eu quero falar para vocês é da hérnia de disco cervical. As dores no pescoço, dores radiadas para o braço são muito comuns. A população mundial é acometida principalmente nos tempos mais modernos, em que as pessoas estão mais relacionadas, por exemplo, com o uso do celular, e ficou com a cabeça abaixada há muito tempo. Se você tem dor nas costas, dor na região cervical, saiba que isso pode ser uma hérnia de disco. E o tratamento, numa parte muito pequena, vai ser cirúrgico. A grande maioria das pessoas vai conseguir ser tratada apenas com tratamentos conservadores, fortalecimento muscular, uso de medicação, mudança de hábito de vida. A gente tem ainda infiltrações, que são atividades feitas apenas com o uso de agulhas. E o último estágio é a cirurgia. Em geral, cirurgias minimamente invasivas, em que a recuperação é muito rápida, e o retorno para o trabalho, para a vida normal, para as atividades físicas, acontece de uma maneira muito precoce. Se você tem dúvidas em relação ao que você tem e como pode ser o tratamento, vem com a gente que vai te orientar.